Salve faz recall de um de seus produtos e manda os usuários suspenderem o uso E uma treta que aconteceu lá na estreia de Corrida das Blogueiras Eu vou te contar o desfecho Será que Francineu que ficou chateada quando teve a depressão? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei Hoje mais um vídeo com todas as novidades da internet pra você E quem lembra da treta que eu contei na estreia de Corrida das Blogueiras 2ª temporada Que aconteceu nos cinemas e um possível climão entre as participantes Então, pega a pipoca porque tá babado e eu vou te contar o desfecho dessa história Olha só, muito que bem, o que aconteceu foi o seguinte Corrida das Blogueiras estreou nos cinemas e também no Youtube ao mesmo tempo No último dia 15 de outubro Na estreia lá no cinema, no Shopping Eldorado Estavam ex-participantes entre elas Vitória, segundo lugar, e Renata Sante, a grande vencedora Todo mundo viu que nas redes sociais elas não apareceram juntas E já começaram a especular um climão entre as duas Ainda mais porque durante o reality show Elas se seguiam nas redes sociais, curtiam as fotos, comentavam, interagiam e tudo mais Só que segundo os internautas, depois que a Renata ganhou o reality A Vitória Regia se afastou Babado O que será que motivou esse afastamento? Bom, isso a gente ainda não sabe Mas pessoas que estiveram na estreia de Corrida das Blogueiras Confirmaram que teve treta assim e que elas não se bicaram durante o evento Segundo a minha fonte, o negócio foi o seguinte, olha só No dia da estreia, elas, Renata e Vitória, nem se cumprimentaram Não sei o motivo, mas parece que já vem de tempos Ficou a Renata e a Ju em um canto, a Vitória e a Francine no outro A Ju até cumprimentou elas, mas a Renata não Ou seja, tem polêmica, tem climão, tem alguma treta aí Qual será essa treta? Bom, isso a gente não sabe Mas caso as meninas queiram se pronunciar Eu já contei, vai estar sempre aberto Para elas darem a sua versão desses fatos Que babado Falando em Corrida das Blogueiras, vamos falar agora de Diva Depressão Ontem eles lançaram um vídeo aqui no Youtube Falando sobre as incríveis transformações de Francine Euc Quem lembra desses episódios que sempre rende polêmica pelas redes sociais? Teve também aquela história de quando a Francine se transformou em Ariana Grande E foi abordada por pessoas no shopping dizendo que elas estavam muito parecidas E depois descobriu-se que era tudo fake e a galera contou tudo lá no Twitter Pois é, foi uma treta daquelas Nem sempre a Francine leva numa boa as críticas sobre essas transformações Muitas vezes ela rebate a toda repercussão aos memes e ao deboche nas redes sociais Com um tom não tão amigável Acontece que Diva Depressão fez esse vídeo E a Francine nos seus stories postou o print de uma conversa com um amigo E ele contava pra ela que o Diva fez esse vídeo e que tava muito engraçado E que ela deveria reagir a essa publicação Daí a Francine nos stories abriu uma votação pros seus fãs Se ela deveria ou não reagir ao vídeo do Diva Será que Francine vai reagir? Até o fechamento dessa edição o Sim tava ganhando Que babado! Como eu disse, nem sempre Francine e eu que levam numa boa as críticas, o deboche E toda a repercussão das suas transformações Será que com o Diva vai ser diferente? Será que Francine e eu que vai entender o humor diferenciado de Diva Depressão? Bom, eu tô super ansiosa pra ver esse react Será que sai? Pra você conferir o vídeo do Diva, o link tá aqui na descrição E a Salve emitiu um comunicado no seu blog oficial orientando a sua comunidade A suspender o uso do esfoliante enzimático E eles vão devolver o dinheiro de quem comprou o produto Porque ele apresentou problemas Os problemas relatados nesse informativo já haviam acontecido nos comentários do Instagram da Salve Muitas pessoas já estavam falando sobre isso nos comentários E a Salve rapidamente respondia e tentava resolver Pelo visto, a recorrência foi maior E eles optaram então por suspender o uso, recolher o produto e fazer um recall desse item A nota diz o seguinte Em conversa com nossa comunidade nos últimos dias Identificamos que algumas embalagens do esfoliante enzimático estão estufando Foram essas conversas que nos ajudaram a identificar a recorrência dos casos E agir da melhor forma possível Partindo pra investigação e para as medidas preventivas O que sabemos é que uma potencial presença bacteriana é o que vem causando as alterações no produto E por isso pedimos a todos os compradores que suspendam o uso Sentimos muito pelo transtorno que isso tenha causado a cada um de vocês Para além das ações que estamos fazendo hoje, dia 24 de outubro de 2019 No contato direto com cada pessoa para o reembolso do valor do produto, incluindo o frete Estamos também já evoluindo nossos protocolos e processos Para garantir que a qualidade que a gente sempre prometeu Seja a mesma qualidade que você percebe quando usa os nossos produtos Mas o que está acontecendo com o esfoliante? Nos últimos dias identificamos um desvio de qualidade no processo produtivo do esfoliante enzimático Que vem causando o estufamento de algumas embalagens Nossa orientação é que suspendam o uso Estamos entrando em contato hoje, dia 24, via e-mail com todos os compradores do esfoliante Para que possamos proceder com o reembolso do valor do produto, incluindo o frete Pedimos aos clientes que realizaram a compra por boleto Para confirmarem os dados bancários para que possamos prosseguir com o reembolso Os clientes que compraram com cartão de crédito terão o reembolso feito automaticamente E vamos seguir em contato com cada pessoa para atualizar sobre todas as medidas que estamos tomando Isso pode causar algum risco à saúde? Não tivemos até então nenhum relato de reações relacionadas ao uso do esfoliante com a embalagem estufada A potencial presença bacteriana pode causar inflamações leves de pele E indivíduos com sistema imunológico debilitado pode causar quadro infeccioso Ocasionando risco à saúde dos consumidores O meu não inflou, devo fazer algo? Mesmo que você não note alterações, orientamos que suspendo o uso e devolvo o produto Já estamos realizando o reembolso dos compradores Aí tem mais uma pergunta O que vocês estão fazendo para que isso não aconteça mais? Para além das ações imediatas na conversa com cada pessoa Estamos fortalecendo nosso processo de qualidade com todos os fornecedores e terceiros E os outros produtos? O desvio de qualidade aconteceu exclusivamente no esfoliante enzimático Todos os demais produtos seguem dentro dos parâmetros de qualidade e segurança A nota diz ainda que quem tem mais dúvidas pode entrar em contato através do e-mail Oi.Salve.com.br Algumas pessoas que receberam esse e-mail imediatamente já foram para a rede social da Salve Reclamar desse recall Que babado Uma consumidora se mostrou insatisfeita com esse recall Disse que entende essa medida Mas fez uma sugestão Achei correta a atitude de fazer recall Mas honestamente acho que vocês estão sendo muito apressados nos lançamentos dos produtos Júlia Petit entrou no projeto em dezembro e já tem três produtos? Como vocês testam eles? Pedindo para pessoas da própria equipe blogueiras? Muitas que querem fazer publi para a marca testarem? Porque são esses os testes que vemos E acham que esses testes são 100% honestos? Eu seria capaz de avaliar no máximo a experiência sensorial Queria ver teste de eficácia laboratorial Nem que fosse como amostra de pele falsa E testes que requerem tempo Porque foi isso que deve ter faltado para o esfoliante Ver como ele ficaria ao longo do tempo Júlia mesmo disse que as microesférias de bambu chegaram em cima da hora E foram adicionadas à formulação Acreditei muito na marca pelo conceito de ser aberta à opinião do público Por ser democrática Minha visão de mestre em engenharia química é que ciência está sendo negligenciada Essa mesma consumidora ainda disse Ainda dá para consertar isso É só ter mais paciência e cuidado com esse conceito Que produto é uma feijoada Não é só sair misturando as coisas Uma outra consumidora reclamou e foi respondida pela Salve Salve, acabei de jogar meus três produtos fora Porque acabei de receber um e-mail de recall do sabonete enzimático Para suspender o uso e venho aqui dizer que não tenho mais confiança em vocês Joguei meu dinheiro fora Após tantas coisas, esse recall foi a gota d'água para mim A Salve respondeu Sentimos muito por todo esse transtorno que causamos a você Entendemos seu ponto de vista E estamos tomando as medidas necessárias agora Como seu reembolso Mas também nos colocamos à disposição para conversar E construir outras soluções juntos Para quem não lembra Recentemente a Salve se envolveu em um outro escândalo Sobre o ingrediente BHT Tem tudo aqui no canal E o link você encontra aqui na descrição Será que a reputação de Salve está por um fio? Me conta aqui nos comentários o que você acha que eu quero saber A reação foi imediata Consumidores que receberam esse e-mail de recall do produto Já estão indo na rede social da marca Salve Reclamar da situação Que babado Você sabe que todos os desdobramentos sobre essa história Você vai encontrar aqui no canal Então já se inscreva e ative as notificações Para não perder nada Eu vejo vocês no próximo vídeo Até mais Tchau, tchau 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 Tchau